Oi, tudo bem? Meu nome é Sky Smith e seja bem-vindo a TLPFan, fã de filmes e séries. O filme vai passar no cine espetacular, um filme do Jackie Chan. Arrebentando em Nova York. O nome original do filme é Rubri e The Brush. O nome original é inglês. O nome do país de Portugal é... Jackie Chan na Rua de Nova York. É o nome do filme no país de Portugal. Arrebentando em Nova York é um filme de 1996. O nome do filme em cantonês. É um filme de Hong Kong e Canadá. Arrebentando em Nova York é um filme de comédia de ação, crime e suspense. É um filme de 1996. Idiomas do filme. O filme fala cantonês, inglês, francês. O filme teve um orçamento de R$ 7.500.000. O filme ganhou como melhor cena de ação no Hong Kong, filme Awards de 1996, com melhor coreografia de ação, com melhor fotografia, melhor ator, melhor luta. O filme ganhou MTV Móveis Awards de 1996, com melhor luta. Se nós... Jack Chan viaja em Nova York para assistir ao casamento de seu tio Bill, mas descobre que ele vai vender seu mercado para El Lange, Anitta Mui. Assim que ela compra o mercado, a gangue de botoqueiros invade a loja e começa a roubar alguns produtos. O Jack Chan não consegue ficar parado e logo parte para cima deles. Arrebentando em Nova York é um filme passando um cine espetacular. Se você gostou, curte, tenha fã, fã de filmes do Jack Chan. O Jack Chan! Tudo! O vilão! O que está fazendo aqui? Tudo! Chegou! O que você quer? Rasuga! Tratransporte! Camerra! 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 Tratransporte! Vou ter brincadeira! Clone das sombras! Chuto! 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 Clone das sombras! Clone das sombras! Eee... Dessa vez.. Esse anão é uma festa. Você vai atrás do Tudor 2.0, o vilão! Tá legal! Entendeu, né? Então, essa vez.. Eu vou atrás do.. O vilão.. Tudor 2.0. Vamos lá! Fui